Falar a verdade e eu acho que não tô bem Às vezes sozinhos, peraí só de razão Chapada e bolas, sabendo que você é o bem Dinantar metido parada, a Brava! E aí? Tá com o meu velho Mike Z Tá com o meu velho Mike Z Naju vs Mike Z Segunda batada da noite Naju começa Bate gol da 4222 E o que vocês querem ver? Aaaaaah! Aaaaaah! Vamos comer, ai! Uou, 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 uou Na verdade não vamos comer ninguém, mas que porque nós chegamos ficando na ideia Temos mandando um vixi, é calmo, mas mesmo assim nós anima a plateia Cê sabe que o bagulho é diferente, e já me querendo dar na minha frente Pode mandar tua cima devorada, que a plateia não vai ficar contente Mas cê sabe qual que era a parada, cê nunca manja na introvinzada Ele fala muita volta, mas de argumento ele nunca tem nada Tá, para aí, então cê repara, vamos ver agora nessa parada Se for pra bater argumento de ideia, vamos ver se você vai ver pra jogar na cara Na moral, meu mano, você sabe que eu vou rimando essa quearrinha Você não tem ideia, não tem pacorreco, eu acho que a sua irmã sulãozão tá bravinha Ei, na moral, você falou que eu não sou calmo na improvisação Cê falou que eu não sou calmo na improvisação pra você, calmou, leão Aê, sinceramente, mano, você tá ligado, eu vou te batendo na moral Você falou que é pra que tu não, você não tem talento, não tem ideia E na sua ideia, sabe que nem vida azul Vou com essa menina azul, sabe agora, mano, eu acabo com a sua vida Na verdade, eu não preciso de uma de leão, se eu quero ficar calmo, eu fico sativa Mas, calma que cê repara, mano, agora, agora eu vou acabar com a sua vida Na verdade, você não podia saber, porque você é mó pra vida, hein, aguenta com a brisa É, aguenta com a brisa, é isso que cê tá falando pra mim Só que você sabe que na minha frente eu vou te dar a tanta brisa Que você vai morrer igual curirim Só que, ê, você tá ligado, mano, que agora, mano, essa aqui você não se aplica Cê fala que cê for meio canabem, só que agora eu vou te ficar na vida Você fala de curirim, mas agora, mano, eu falo que cê vai se fuder Hoje eu ganho de ti, vou sair da batalha tocando um buku lê lê Mas, na verdade, cê tá deparado, se você não manchar dessa levada Pode falar, pode falar que sabá que nós vai ter rimar pra trocar Na moral, meu mano, você falou que vai trocar um buku lê lê E se quer um ataque, pode tocar o seu buku lê lê Vira as costas que eu toque esse atabaque, aê Atabaque, você fala, eu mando, essa é a demanda, sabe Filma que agora é de espanta, e você não vale um chinelo do planta Cala a boca agora, mano, eu te falo que nessa vida rimando Hoje eu te estrago só a dor, você bate aqui igual o atabaque Eu olho pra tocar e vou bater no tipo um tambor Só que cê não pode ter um barato ali, você fala Mas eu já falei que não vai dar, já falei, pode parar de rimar Você tá travando demais, eu tô ficando, eu acho melhor nem pensar É, eu tô travando, tava uma semana sem rimar Mas cê sabe que agora eu vou botar, eu vou me rebotar Chama a sua escotar, porque cê sabe que tudo eu vou te mandar Ah, uma, 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 uma Aê, galerinha, primeiro round da casa, acertou Naju atacou, Marquizinho respondeu Então, participe, bora, bora, bora Ó, galerinha, vou mostrar pra vocês aqui, ó Um dos chinelos da Batalha da Aldeia Temos dois modelos, esse modelo aqui é o modelo preto E temos aí o refletivo, mano, que é aquele que, pô, mano Bateu a luz, o bagulho brilha, tá ligado? Satisfação demais, mano, ó, tudo no nosso site Produtos aí, entrega pro Brasil inteiro E pra outros países também Você que mora no Japão, Estados Unidos, Portugal, América Latina Mano, qualquer lugar, mano, vai ter entrega Diretamente pra vocês, tá joia, mano? Então chega com nós Um a zero, certo? Terminou, Marquizinho? Começa! Bora aqui, bora 4222 Vem com o papai Vem com ele, bate na câmera E aí, vou, 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 vou Ok, 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 ok Ok, 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 ok A sua profita, volta de novo Ah, pra espancar esse MC que é babar ovo Ah, que é que você não repele Eu tava travado, mas agora distravo o disco da Rochelle Ah, e, cês sabem, né, meu mano? Que eu corri, mano Fazendo um aqui no sapatinho Mike vai te bater Ele vai te bater tanto Que você vai precisar de um xaropinho Mas, ah, e, fazendo um pitone Você tá ligado Que o Mike pega a imã agora emenda Eu queria saber um bagulho A Jojo Toddynho não tava na fazenda Agora eu vou matar essa infeliz Você não faz cinema, só desanima Vai jogar sua fazendinha feliz Ah, cala sua boca, mano Agora eu vou falando que nessa fita Agora você não tá aqui em brasa Como assim a Jojo Toddynho na fazenda E eu achei que o Chechala não cantava Mas sabe qual que é a parada, né? Agora eu vou falar que cê é funda Na verdade, você falou de Rochelle Mas que é fato igual Você vai parar com um Nike na tua bunda Então... A Jojo Toddynho na fazenda Agora que comigo é vinte diferente Você paga que você é vida louca Mas sabe que eu sei que na verdade Cê é mó devotente Na moral, você tá ligado E o meu mano Que eu vou te bater nem nessa fita Você foi leigo Você é a Rochelle falida Tá puta Porque o seu marido Perdeu os dois em prego Aí eu tava fazendo freestyle Agora você é pivete Perdeu os dois em prego E o Nike dessa batalha vai te varrer Como se fosse a empreguete Cala sua boca, mano Agora nessa fita Eu falo que rimando comigo Você perde a linha Fora se eu nem tenho marido Não preciso de ninguém Eu me garanto em ser defender sozinha Eu falo que você me sagaz Não preciso de marido Pra pagar minhas contas Porque se eu quero uma fita Mesmo eu corro atrás Você corre atrás desse fiel artigo Aqui eu não tenho marido Me defendo sozinha lá fora Mike, vamo casar comigo Eu te falo que neta Tá de uma duva Que na sinceridade Primeira eu vou te explicar uma parada Eu não me contesso com moleque Uma fita eu gosto de homem de verdade Quando eu falei vou falar hu pegue A primeira vira Meu memoria Eu lanço meu corpo E não pego o tom Na moral, agora quero ver se você me goita no x1 Você falou que gosta de homem de verdade Se eu tivesse solteiro, dá liberdade pra você conhecer um Só que eu não sou solteiro Pra sua infelicidade Então não vem com ameaça Pra sua infelicidade Vai ficar igual o Bruno e o Marrone chorando na praça Agora eu vou falar que nessa pista você nunca que vai manter a prosa Primeiro, mas que eu nem gosto de homem Eu sou mulherinha, eu sei fazer com que eu dá uma jojota Então se entregue, se encontrar na mano Se for pra pegar você, eu preferia passar a vida inteira sem ter o pele a pele Votação! Votação! Pai Cíter! Meu esposo é aí Vamos depolar, gala família! Desculpa, niga, agora eu sei que não é hora Falava a verdade e eu acho que não tô bem Às vezes eu sou sozinha, espero só de razão Chacoalho e moleque, só vendo que você é o velho